Oi gente! Fala galera, beleza? Hoje a gente vai liberar pra vocês um vídeo que a gente conta tudo sobre a nossa viagem pra Disney. É, a gente resolveu viajar por conta própria, sem a agência de viagem, e nesse vídeo a gente vai mostrar tudo pra vocês. Confere aí! Bom, pra começar, a primeira coisa que vocês precisam providenciar é o passaporte, logo depois disso o visto. Porque sem o passaporte, sem o visto, não tem jeito de viajar. Pra planejar uma viagem pros Estados Unidos é você ter o passaporte pra viagem internacional e autorização pra entrar no país. Próximo passo, como a gente já tinha o vício, o passaporte, tudo ok, fomos direto ao passo número 2, que é a data. Deu um pouquinho de intriga aí na casa, mas... A gente discordou aí no cheiro. Deu um pouquinho de novembro, e aquele em maio foi, era uma data muito perto e tal. Aí nós olhamos, pegando, tem um calendário que tá até disponibilizado no blog lá, no post. Ainda é bem que a gente não foi, porque o dólar, nesse valor, ia ter pego a gente de surpresa. Não era uma coisa que a gente esperava. E a gente pegou as datas, viu certinho lá. Resolvemos em setembro, porque fora de temporada, não tem feriado, não tem nada. É teoricamente vazio, né? Eu já utilizei lá no blog um calendário com as melhores épocas pra se visitar o Orlando, e as épocas que se deve evitar de visitar o Orlando. E o mês de setembro é o mês que não tem feriado aqui, um feriado prolongado, e nem feriado lá, nem nada assim, muito festivo nos parques, nada que atraia os turistas americanos em grande proporção. Então a gente optou pelo mês de setembro, porque os parques são mais vazios, as filas menores, e a gente quer aproveitar cada momentinho dessa viagem. Quanto mais vazio, melhor, né? Visto isso, a dúvida, quantos dias ficar em Orlando? É, inicialmente a gente ia ficar sete dias. Eu não concordei, só pra deixar bem claro. Só que a gente, o Dédia, a gente tava olhando em companhia, ó, a agência de viagem tava ficando muito caro já em sete dias, né? Então, em sete dias tá ficando ao menos de seis mil pela agência. Pra vocês terem uma ideia, o preço numa agência de viagem que a gente possui, não foram poucas agências, foram muitas, tava ficando o mesmo valor que a gente tá indo pra ficar doze dias. Então, o preço que a gente pagaria numa agência, contratando uma agência, claro que tinha comodidade, que você não precisa se desdobrar pra programar viagem, mas a gente ficaria sete dias e a gente vai pagar praticamente o mesmo valor pra ficar o dobro, quase o dobro, né? Mas o dobro, nós vamos ficar doze dias. Na agência tava ficando o preço de sete, como ela falou. Então, a gente resolveu fazer o quanto a pronto. Decidindo quantos dias a gente ia ficar, a gente optou por doze dias. Eles dizem que o... Opa! Eles dizem que o ideal pra você visitar Orlando, pra você fazer uma boa quantidade de parques, é de dez a quinze dias. Porque são muitos parques, não são só os parques da Disney. Tem os parques da Universal, tem o Seward, o Busch Gardens, Parque Aquático. Então, assim, é uma maratona, são muitas coisas a se visitar. Então, no mínimo, assim, que a gente leu a respeito, o pessoal indica dez dias. É, porque também o dia que você chega, que você vai embora, é de amor. É o dia próximo passo, visto resolvido o quanto tempo vocês querem permanecer. Quanto tempo vocês querem gastar em Orlando? Passagem aérea. Nós vemos uma sorte, assim, imensa. Eu uso três sites, três aplicativos, pra procurar pelas passagens, que é o Decolar, o Skyscanner e o Melhores Destinos. São os três veículos, assim, que eu utilizo pra procurar os melhores preços de passagem, porque eles fazem um apanhado de todas as companhias. Mas é claro que vocês podem... Entrar direto no site da companhia. Caboclip era uma promoção na Merck Airlines, tava quinhentos dólares, com cotação... Dólares. Dólares. Quinhentos dólares. Com cotação do dia. E... Taxa de embarque ficou tudo em mil eitocentos por pessoa. Então... É. A gente conseguiu... Pegar o dólar, assim, antes... Já tava um pouco alto, a gente pegou a 2,87. É, mas foi, tipo assim, dias antes dessa... Alta absurda que o dólar teve, acho que dois, três dias depois, o dólar foi 3,10. Aí tá começando... Próximo passo. Compramos a passagem, aí a dúvida. Ficar em casa ou em hotel. Eu já tinha lido muito a respeito dos aluguéis de imóveis em Orlando, é muito comum por lá. Só que, poxa, eu não falo inglês, eu não domino a língua. Igor também não, por mais que... É, dá uma alinhada, mas nada não. Aí a primeira coisa que você pensa, poxa, alugar um imóvel vai ser burocrático. Não. Dei uma pesquisada também, descobri o AirDNB, que é um site de aluguel de quarto, de casa. Você pode alugar um cômodo da casa. Já falei sobre ele também lá no blog. E assim, foi muito fácil, nada burocrático e super seguro. É, a gente colhou o custo-benefício, porque não tá indo só a gente, tá indo uma amiga nossa também. E o hotel tava ficando bem mais caro. Bem mais caro. E os hotéis que bateriam de frente com o preço que a gente tá pagando no corpo, na casa, o pessoal tava reclamando muito de assalto, cofre arrombado. Então, a gente meio que ficou com o pé atrás, desistiu. Assim, o valor que a gente queria gastar com hospedagem, a gente conseguiria ir pra um hotel de baixo custo ali na International Drive. A gente olhou alguns, os hotéis parecem ser bem antigos, a gente viu muitas reclamações através do Troop Advisor. O preço ficaria basicamente a mesma coisa, só que a gente optou. Bom, alugando um imóvel, a gente pode ter a comodidade de ficar num condomínio, dentro de um condomínio. Então, a gente vai ficar mais tranquilo em relação à segurança. É uma espécie de kitnet que a gente alugou, um quarto com cozinha. Então, tem fogão, geladeira, é um flare. Então, assim, a gente vai economizar também na parte da alimentação, porque a gente pode ir num Publix, no Walmart, fazer uma compra básica, tomar um café da manhã em casa, fazer a última refeição do dia em casa. Então, já economiza uma grana nesse quesito aí de alimentação. Então, a gente achou super tranquilo fazer o processo pela RDNB. Foi tudo por meio de cartão de crédito. O site pede um depósito inicial quando você vai fazer a reserva e você pode conversar com o proprietário do imóvel online. Depois que você efetiva o negócio, você recebe todos os contatos da pessoa. E-mail, telefone... A partir do momento que você fecha, você trata diretamente como o dono do imóvel. Se der algum problema, só sentar no site da... nesse site que eu já falo. ver... relatar... relatar que eles devolvem seu dinheiro e você consegue mudar mesmo... Ou trocam a sua reserva... Se você estiver lá. Então, é bem tranquilo, o pessoal é show de bola. E aí, ficou em 2 mil reais os 12 dias, quase... acomoda 4 pessoas. Então, a gente poderia ir com mais uma pessoa que o preço ia reduzir. Então, visto passagem, visto hospedagem, aluguel de carro. Outro item que a gente não teve dificuldade nenhuma de olhar, nós tratamos tudo através da decolar. No site da SkyScanner vocês também podem olhar. Eles conseguem fazer um apanhado também de todas as empresas que trabalham nesse ramo e fazer uma média do melhor preço. E eu acho interessante falar que quando a gente foi alugar o carro, a minha primeira... Primeira reação foi pega o mais barato. A gente não precisa ficar desfilando o carro chique em Orlando, não. É, só que não cai nessa, não. Porque tem... Você tem que pensar no seguinte. Número de pessoas. Nós somos... No nosso caso, nós somos 3 que podem duas malas para cada pessoa, mais mochila, bagagem de mão. Então... Duas grandes malas. Não tem como colocar isso. Vamos colocar num bom, num... que seria mais ou menos isso. Tamanho de um carro. O equivalente. É um carro popular. Então não tem jeito. Você tem que desembolsar uma graninha a mais para ficar num carro melhor, num carro maior. Porque senão sua mala vai ficar. A gente alugou... Lá se aluga por categoria. A categoria que a gente alugou foi tipo o Fusion, assim. Por causa do tamanho e tudo. Que não era mais caro, tá, gente? Isso. Tem carro... É um carro mediano, assim. É um carro de porte médio que a gente alugou. E a gente não aluga o veículo. A gente paga pela categoria. Então não exatamente aquele carro que a gente escolheu aqui a gente vai chegar lá e vai pegar ele. Vai ser um similar. A gente pegou mais ou menos o Fusion, que eu acho que é um carro grande. Ficou mais ou menos os 1.200 reais. Lembrando que a melhor parte a Decolar divide esse valor de até 6 vezes. Sem juros e até 12 com juros. A única coisa que você tem que chegar lá e acertar na hora é uma taxa de 80 dólares que você paga lá na hora. Mas é tranquilo. Já tá lá, já tá na merda, vai. Não tem muito o que você fazer, não. Então aceita que dói. E é interessante falar nesse quesito também do aluguel do carro que o GPS é cobrado à parte. Os veículos não vêm com o GPS. Você paga pelo aluguel do GPS. É diário o aluguel. É diário. E não é barato, gente. É caro. Então a gente vai fazer uma tentativa. A gente vai tentar usar o celular mesmo, o aplicativo Waze. Como ele é mundial, a gente vai ver se ele vai funcionar lá. Se não, a gente vai optar por comprar o GPS no Walmart que a gente já pesquisou e fica bem mais em conta do que o aluguel. É, e dá uma olhadinha também no nome do decolar que a gente fez. Já veio com o seguro do carro, então... Que também é que mais. O facilitador. Os parques. Ainda não fechamos os parques. Os parques vão ser o mais caro da viagem. É o mais puxado. Como nós vamos em oito parques. Quais são? São oito. Quais? São quatro parques do Complexo Disney. Hollywood Studios, que vai mudar de nome. Magic Kingdom, Animal Kingdom e Epcot. Esses são os do Complexo Disney. Muita gente acha que a Disney é a Disney, enfim, mas Orlando são inúmeros parques, várias atrações. Tem o Complexo da Universal, que são dois parques, que é o Universal Studios mais o Island of Adventure, que são os parques do Harry Potter. Tudo nos fala? Rush Gardens, que é o da montanha das montanhas russas. É o que você mais quer ir, amor. É. É um parque praticamente só de montanhas russas. Ele não fica em Orlando. Fica em Tampa. Fica em Tampa, que fica mais ou menos uma hora e meia de Orlando. E esse outro, que é o da Chamu, da baleirinha. Isso, em oito parques. Esses oito parques estão ficando em uma média de 700, 600 a 700 dólares. Então a gente não pagou ainda o que a gente está esperando para ver se o dólar dar uma baixada, porque senão vai ficar muito caro. Vai ficar em torno dos 200 e 100. Então a gente optou por esperar, arriscar um pouco. Vamos esperar para comprar mais próximo da viagem. A gente vai comprar os parques em uma agência, porque nessa agência que a gente deu uma olhada e tudo, eles dividem de dez vezes, então é facilitador. Como o valor era assim, mais alto, agressivo, né? Vai ser quatro mil reais só dinheiro. Dois para mim, dois para ele. Então a gente não tinha esse valor para desembolsar assim. A gente não queria descapitalizar também o dinheiro que a gente vai levar para gastar lá. Então a gente preferiu esperar. Vamos fechar com uma agência mais próxima da viagem. A gente já olhou, eles dividem de até dez vezes os parques. Mas se você tem valor para comprar os parques à vista, prefere fazer dessa forma, é super simples também. No site da Disney, no site da Universal, vocês conseguem comprar o ingresso. vocês podem optar por receber o voucher ou até eles enviam também por correio, né? Só que eles cobram uma taxa por isso. Mas o processo é simples, o processo é fácil. A gente pode ter dúvida também, é só entrar lá, vai ter o site em português. Tem vários tutoriais e se quiser praticidade, fica mais fácil, vai numa agência que o preço é praticamente o mesmo, não muda tanto assim. Só que a gente vai pagar um pouco a mais pela comunidade, comodidade da gente estar parcelando, né? E fechando com uma prestadora de serviços. Mas aí, tá. O próximo passo, eu estou muito orgulhosa de mim, é o roteiro, gente. Eu, eu sou assim, muito da... Eu penso que não dá para fazer uma viagem sem ter um roteiro. Eu sou muito escritinha com o negócio de planejamento, porque eu sou turista mesmo. Eu gosto de ver tudo, eu não gosto de perder nada. E aí, eu procurei por algumas pessoas que prestam esse... esse de roteiro. Eu acho que foi bem caro. E eu achei caro. Não necessário. Eu nem lembro o preço que é agora, já faz bastante tempo que eu olhei. Então, eu resolvi pesquisar e montar meu próprio roteiro. Tcharam! Tem pastinha e tudo. Eu já consegui montar o roteiro todo dos 12 dias. Tá tudo feito. Tudo feitinho. Faltam seis meses para a viagem. Estou ansiosa? Não, imagina. Já imprimi até o... Os mapas. Os mapas dos parques. Isso aqui, gente, não precisa não, tá? É porque a louca desorientada aqui queria para poder planejar o dia. Eu quis conhecer milimetricamente os parques. Os mapas você consegue. Você consegue pegar na hora. E lá na hora também. Tudo em português. É bem tranquilo isso. E assim, foi tranquilo montar o roteiro. Se vocês quiserem, eu posso... Deu trabalho, né? Mas se eu tiver aqui... Com certeza deu trabalho. Eu posso disponibilizar o roteiro também se vocês tiverem interesse. Apesar de que o roteiro é uma coisa meio pessoal, né? Cada um gosta de uma coisa. Eu, por exemplo, gosto da parte mais mágica da Disney, o Magic Kingdom, blá 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 blá. Igor e a minha amiga que vai com a gente, a Cícia, eles estão assim, fissurados nas montanhas russas, a Cícia nas compras, está desorientada para sair comprando. A gente fez aqui um... Um mesclado de cada... Cada personalidade. Ficou bom para todo mundo, porque todo mundo quis estar no roteiro. Então depois ela joga lá no blog. Eu posso disponibilizar se vocês quiserem. E fiz reservas em alguns restaurantes da Disney. A gente vai jantar no T-Rex, que é um restaurante em Downtown Disney. Se você estiver pensando, já começa a olhar, porque a gente... Para a data que a gente... Já não tinha mesa mais. Faltam seis mesas. Só tinha uma horária. Então já começa a olhar isso aí, que é importante. Processo também de reservas super simples. Outra coisa que o pessoal estava perguntando, quando de dinheiro que a gente vai levar? Quanto que está pensando em gastar com alimentação? Essas coisas. Ah, é. A alimentação a gente está colocando uma média de 50 dólares por dia, para cada um. Colocando isso um pouquinho mais para cima. Bem para cima, na verdade. Que a média dos parques lá é uns 10 dólares. Então a gente colocou para cima, para não ter surpresa lá na hora. Deixa eu só falar uma coisa, gente. Esse lance de quanto você vai gastar, quanto eu levo, é muito pessoal. porque no nosso caso, a gente não está indo com dinheiro sobrando, assim, para gastar. Então a gente vai economizar numa alimentação mais barata, ao invés de almoçar num restaurante que seja um pouco mais puxado. A gente vai comer um fast food, que fica mais barato. Então a média de, assim, de lanches nos parques, é de 8 a 15 dólares em média. Agora, se você quiser fazer uma refeição mais elaborada, fica em torno de 25 a 30 dólares por pessoa. Então vai muito, assim, do objetivo da sua viagem e quanto você está pretendendo gastar. A gente... A gente calculou, tipo, 50 dólares para nós dois. Não, para cada um. Eu estou rezando para você para nós dois. Não. Pelo menos minhas contas, 50 para cá. É muito vida. A gente está colocando... É muito corredinho, gente. Eu coloquei a média de mil reais de alimentação para nós dois todos os dias. Mil reais? Isso. Mil reais, não. Mil dólares, desculpa. Mil dólares. Para nós dois, é. Só de alimentação. O restante é o que você vai gastar lá. É o que que é? É... Compras. É gasolina que não vai ser um valor tão alto. A gente está planejando levar uma média de 3 mil dólares, mais ou menos. 3, 4 mil dólares. 3, 4 mil dólares. A gente não sabe se a gente vai conseguir. A gente está economizando... Se juntar mais, a gente vai levar mais. Cando no cofre. No cofre. A gente está fazendo um cofrinho. Então, todo o dinheirinho, toda a grana que se cobre, eu coloco aqui dentro. Mas a gente não sabe se a gente vai conseguir juntar tudo isso até o final. O planejamento é que a gente leve no média de 3 a 4 mil dólares. para passar os 12 dias lá. Isso aí, gente. A gente está colocando que a gente quer fazer umas compras. A gente quer comprar uma máquina. Então, assim... Vai também do seu objetivo. Cada objetivo de cada pessoa. É muito pessoal isso. Não tem jeito. Por mim, assim... Eu faria essa viagem sem pensar em compras. Eu não me importaria de ir para lá com o dinheiro contadinho. Porque eu estou indo para a Disney e é para ver o Mickey mesmo. Estou indo para a Disney para comprar. Mas como a gente vai, a gente está se planejando. Falar, pô, vamos comprar uma máquina melhor. Vamos colocar o celular. Já que está lá, né? Vamos gastar uma grana. É mais barato. Então, assim... Já que a gente tem a condição de se programar, faltam seis meses ainda, a gente vai se planejando para isso. Então, eu acho que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida... Manda aqui para a gente. Se eu te falar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. Manda para a gente lá no blog. Segue a gente no Instagram, na arroba verão. Casei, Underline, agora. Se tiver qualquer conselho, você já foi. Se tiver algum conselho, manda para a gente também. Para a gente passar para a gente lá. Às vezes eu estou falando uma besteira. Igor, estou falando uma besteira. Então, não, Júlia, não faz isso. Deixa aí nos comentários também qual foi a sua experiência na Disney. Algum erro que você cometeu e não quer que a gente cometa porque você gosta da gente. É, quer bugar, não te fode mais. Então, é isso, gente. Eu quero que essa viagem seja muito mágica. Vai ser um momento muito importante para mim. Eu já estou ansiosa para gravar blogs e mostrar tudo para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Tchau, tchau.